de volta. E teve início no dia oito deste mês as aulas na rede municipal de postos de caudas de forma no formato remoto devido a pandemia do coronavírus. Alunos, professores e profissionais da área da educação seguem na adaptação desse novo modelo. A diretoria do sindicato servidores públicos de postos de caudas tem realizado periodicamente visitas nas unidades públicas. Para falar sobre o retorno das aulas e as condições de trabalho nas escolas públicas da cidade eu recebo a presidenta do sindicato e a Marieta Carneiro. Boa tarde Marieta mais uma vez participando com a gente. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui no seu programa Paulo. O assunto ele é pra lá de polêmico. De ontem pra cá pra você ter uma ideia me adicionaram uns dois ou três grupos de pais que estão preocupadíssimos com essa volta às aulas Marieta. Qual que é a posição hoje do sindicato com relação a esse tema? Olha Paulo, nós somos contra o retorno às aulas presenciais sem que os profissionais que trabalham com a educação estejam vacinados. Nós sabemos do tamanho do risco que é para esses profissionais. E pras crianças também. E pras famílias também. Porque as crianças farão esse esse vírus circular numa uma velocidade muito mais rápida. Muito bem. Então o sindicato hoje é contra. Contra. Eu acho que como a maioria das pessoas, né Marieta? Eu acredito. Dos pais pelo menos que eu tenho conversado. Sim, eu acredito que a maioria das pessoas são contra justamente por entender ou por já ter tido casos na família e ver o tamanho do problema que essa doença acarreta para os que conseguem se curar e para aqueles que acabam falecendo. As crianças correm o risco de ficar órfãos. Então são situações muito graves. Eu acho que tem que ser analisado com mais critério esse retorno das aulas no município de Posto de Caldas. A Roberta Silva está no Jardim Amarilhas. Ela faz a seguinte pergunta. As escolas públicas estão em condições de receber os alunos e todos os funcionários seguindo os protocolos de segurança? Vocês têm feito visitas também essas escolas? Tem uma questão estrutural, uma questão até mesmo de treinamento ali, porque é um novo início, um novo começo dentro dessa pandemia. Olha, as escolas públicas municipais, acredito que a grande maioria não estão aptas a receber essas crianças. Tanto na parte estrutural mesmo, porque nós tivemos fazendo visitas recentes, tem escolas com teto caindo, infiltrações, uma quantidade muito grande de pombos, torneiras estragadas, algumas faltam água. Então, assim, nós sabemos que na situação normal, durante as visitas antes mesmo da pandemia, nós já nos deparávamos com essas situações precárias. Os banheiros sem sabonete líquido, sem toalha de papel, entre outros vários problemas. Agora, isso vai ter que ser intensificado com os dispensers de álcool em gel, né? Tapetes higiênicos, distanciamento, máscara, luvas. Então, assim, o protocolo, ele vai exigir uma segurança muito grande e mesmo que tudo isso seja estabelecido, as crianças, elas não conseguem ficar quatro, cinco horas de máscara, né? Lembrando que a máscara, para nós adultos, ela já é desconfortável. Imagina crianças pequenas de quatro, cinco, seis anos, oito, os adolescentes, os jovens. Então, é uma situação muito perigosa. Aliás, se numa condição normal, o município, às vezes, não consegue manter a estrutura da escola com o mínimo possível, necessitou a questão da higiene, que é primordial durante a pandemia. Imagina agora. Exatamente. Então, nós estamos muito apreensivos, porque nós estamos acompanhando e vimos algumas movimentações dos retornos das escolas particulares e nós estávamos só assistindo, né? Aí ontem me comunicaram que houve uma reunião e que o retorno, ele só pode ser feito se todas as escolas retornarem, porque as escolas particulares, elas não podem ser beneficiadas com o retorno e as escolas públicas, não. Porque os alunos das escolas públicas, eles têm os mesmos direitos, né? Inclusive, até na qualidade da educação, as escolas particulares conseguiram oferecer durante todo esse período as aulas online. E para os alunos da rede pública, isso não foi possível, porque muitos não têm internet, muitos não têm computador, celular em casa. Então, esse retorno, a promotoria no primeiro momento, ela já se pronunciou numa reunião de ontem, que o retorno tem que ser para todas as pessoas, porque a educação é o direito de todos. Porém, o município de Postos de Causa ainda não está preparado. Ô Marieta, essa semana eu noticiei que eu vou sair da nossa cidade, Caldas, né? Caldas também anunciou a volta às aulas e eu achei um pouco estranho, porque o município pediu para que os pais, né? Os munícipes de Caldas assinem um termo, né? Um termo, se responsabilizando pela volta dos filhos à escola. Isso não é transferir responsabilidade, o município transferir responsabilidade para o município? Será que isso vai acontecer em Postos de Causa também? Olha, essa autorização prévia, eu acredito que ela não tenha valor nenhum, né? Assim, é, porque a responsabilidade da saúde pública é do governo, é dos gestores públicos. Se nós tivermos indicação do Comitê de Controle e Combate da Covid-19 autorizando o município a liberar as aulas, então são os profissionais da saúde, os especialistas que vão autorizar e o prefeito municipal e a sua equipe, que serão, é, que devem ser responsabilizados é, por essa autorização e não as pessoas, né? De forma individual, os pais de forma individual, porque nós não temos, nós pais, nós não temos condições de falar, ah, nesse momento meu filho pode ir que tá seguro. Nós não temos acesso a dados, né? Quem tem acesso a esses dados são os especialistas. Muito pergunta como que o sindicato pode atuar e ajudar os professores nesse momento de incertezas, porque de certa forma exerce uma pressão também para cima dos professores a volta às aulas. Presencial. Sim, é, como que o sindicato pode ajudar? Nós estamos acompanhando, hoje à tarde eu fui, é, convidada para participar de uma reunião com a dona Marilena e o vice-prefeito, o julho, é, na Secretaria Municipal vai ser às quinze horas e eles vão estar me informando, né? É, como que foi a reunião de ontem junto com as promotoras de justiça, porque eu não participei dessa reunião ontem. O sindicato, é, eu vou deixar bem claro, o sindicato é contra a volta presencial sem vacinação, porque nós sabemos que o risco é muito grande e se for determinado pelo prefeito municipal esse retorno, é, nós vamos cobrar que todas as normas de segurança sejam perfeitas para evitar a transmissão de, da doença para os profissionais da saúde. O Eduardo Lopes, da educação, o Eduardo Lopes, Marita, ele está na cascatinha, olha só, ele pergunta, o servidor, não sei se ele é servidor também, mas ele pergunta, servidor público que trabalha nas escolas, ele pode pedir algum tipo de afastamento se não se sentir seguro para voltar a trabalhar presencialmente? É, esse afastamento, se ele não se sentir seguro, somente médicos é, podem dar essa autorização de falta de aptidão para o trabalho, tá? Então tem que ser os especialistas. Tem que ser uma pessoa especialista, né? Isso. É, a Marina Santos está no Jardim Novo Mundo, como que está sendo o auxílio da Prefeitura aos servidores durante a pandemia? Bom, é, ela, a pergunta é bem abrangente, né? Com relação aos profissionais da saúde, nós sabemos, assim, nós estamos acompanhando, cobrando as EPIs, cobrando que, que tudo esteja de acordo, tanto na saúde, quanto pessoal da funerária e, mas os demais servidores estão em casa, os da educação e eles estão tentando, é, fornecer equipamentos de apoio pedagógico e, pra, pra esses profissionais, mas não consegue atingir todo mundo, porque a rede é muito grande, muitos profissionais estão comprando os equipamentos tecnológicos com os próprios recursos. Isso está acontecendo aqui em Poços. Muitos acabam tendo que... Comprando, celulares, computadores, material didático, então tudo isso o professor está tendo que fazer pra poder oferecer a aula de qualidade pros alunos. Nós, ano passado, nós falamos, ano passado, nós falamos, ano passado, vocês estavam fazendo uma, uma blitz, digamos assim, nas áreas de saúde também, nas UBSs. Sim. Inclusive no Margarita Morales também. Margarita, UPA. A UPA. E aí, como melhorou depois daquela passagem de vocês lá ou as denúncias continuam chegando até vocês? As denúncias, elas continuam chegando. Recentemente, eu estive na UPA, não sei se agora eles já resolveram todos os problemas, mas a situação da UPA estava bem caótica. Eu estive lá pessoalmente, fiquei lá um tempo e eu vi. É, olha, o prédio da UPA mesmo estava faltando sabonete nos dispensers, nos banheiros, estava faltando papel toalha, é, a circulação dos pacientes com covid, é, está entre os demais pacientes, a ala de isolamento muito próxima, é, dos pacientes, aqueles que já estavam testados, muito próximo dos demais pacientes. Então, tudo isso dentro de um centro de saúde. Agora, imagina na escola que não é possível fazer esse controle, é, de quem está com o vírus ou não. Então, a disseminação vai ser muito grande. Eu tenho certeza, eu tento entender, às vezes, o que que se passa na cabeça dos nossos governantes, né? A Marita, ela falou uma coisa importantíssima. Como que você vai voltar às aulas, sendo que nem os professores foram vacinados ainda? Não faz sentido uma coisa dessa. É, e assim, é uma exposição de risco muito grande para esses profissionais, né? E muito grande também para os pais, avós, os demais adultos, porque, imagine aí, uma sala geralmente tem trinta e cinco alunos. Tá, vamos estabelecer um critério de distanciamento. Ah, eles vão atender apenas dezessete, na, no movimento híbrido da escola. É, dezessete crianças ou jovens dentro de um mesmo espaço durante quatro horas. Duas horas, um intervalo de quinze minutos, duas horas. Um exemplo, as academias estão autorizadas a ficar apenas quarenta minutos. Como que a escola vai ficar quatro horas? Então, eu não estou entendendo essa logística, sendo que numa academia são adultos, numa escola são crianças e jovens que vão retirar essas máscaras, que vão falar. Essa transmissão, ela vai ser muito alta. Eu acredito que alguns, alguns pais, é, alguns professores, eles não estão conseguindo fazer essa análise, né? Porque, gente, é muito grave, é ilógico essa possibilidade. Escola não é hospital. O hospital, os profissionais estão totalmente equipados quando eles recebem um paciente de covid. Eles estão de máscara, eles estão com protetor facial, estão de luva, muitas vezes estão até com os macacões. E o professor vai estar como? É verdade. E outra coisa, até a Marieta falou aqui, tem um intervalo, por exemplo. Essas crianças vão ter que comer uma hora, vão ter que tomar água uma hora. Como controlar isso? Nem servidores suficientes para olhar essas crianças existem. Não tem. Não tem. Realmente não tem lógica. Assim, eu acho que o município fez o, o município fez a lição de casa durante a pandemia. Posto de Caldas, dentro dessas maiores cidades aqui da região, ela acabou se destacando até mesmo com os números. Muito disso tem a ver até com a reeleição do prefeito Sérgio Azevedo. Acho que isso influenciou muito. Eu não sei por que agora, realmente, partir para isso. Na minha opinião, extremamente errado aí, por parte da cidade. Só para a gente finalizar, Marieta, quais vão ser agora os próximos passos do, do Sindicerve com relação a esse voltas-aulas? Vocês têm reuniões, já citou aqui. Quais são as próximas conversas agora? Sim, nós vamos conversar hoje à tarde. Eu preciso entender qual foi o posicionamento da reunião de ontem e se for realmente determinada essa volta, né, porque isso não compete à entidade sindical e sim ao prefeito municipal, nós vamos acompanhar para ver se os protocolos serão seguidos e toda a segurança aos trabalhadores. Se isso não tiver acontecendo, nós vamos ter que entrar com medidas judiciais para proteção trabalhista. Isso pode acontecer? Pode. Nós vamos fazer. Se tudo não estiver corretamente, de forma organizada e correta, nós vamos intervir via judicial para que isso não aconteça. Só se os protocolos forem realmente todos cumpridos e aí a determinação da própria promotoria de justiça junto com o prefeito municipal, aí o Sindicato serve, não tem o que fazer. Mas se eles deixarem uma coisinha, nós vamos pegar. Maria, só para, já tem que finalizar, está chegando a hora, com relação a esse pedido de autorização que outros municípios estão fazendo, o Sindicato jamais aceitaria isso aqui em Poço de Caldas? Olha, essa questão de assinatura individual não compete muito ao sindicato, sabe? Porque o sindicato, ele só pode atuar na proteção dos trabalhadores diretamente. Agora, com relação a essa autorização prévia individual dos pais, aí já é com a promotoria da vara da infância e da juventude que eles precisam se pronunciar se isso é correto e se isso é válido. Muito bem, Marieta, muito obrigado. A gente vai falar muito esse ano, imagino que sim, né? Até a próxima. Eu agradeço pela oportunidade e gostaria de avisar todos os servidores que nós teremos uma assembleia dia 24 e todo mundo acompanhar. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima, viu? Pessoal, eu volto às sete horas da noite ao vivo com a edição do Plantão 47. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri